Tem um casal esperto, é, eu tava afim, se tiver afim, deles dois pintarem aqui, pra gente fazer uma música, ou não fazer nada, ou conversar, sei lá, que eles pintassem aqui, porque são duas pessoas que eu adoro, e que tenho muito respeito. Marisa e Caetano. Não se esqueçam que eles vêm se quiser vir. Cadê minha camisa? A Bibi Faya. O Wilson, Wilson, cadê Ilson? Opa, oba, oba, Charles, Charles, como é que é my friend, Charles, Charles, como vão as coisas, Charles, Charles, Charles. Anjo 45, protetor dos fracos e dos oprimidos, Robin Hood dos murros, rei da malandragem. Um homem de verdade, com muita coragem, só porque um dia, Charles marcou bobeira, e foi tirar sem querer, férias numa colônia penal. Então os malandros otários, deitaram na sopa, e uma tremenda bagunça, o nosso morro virou, pois o morro que era o céu, sem o nosso Charles o inferno virou. Mas Deus é justo e verdadeiro, antes de acabar as férias, nosso Charles vai voltar. Amém. Amém. Pra quando o nosso Charles voltar, amém, o morro inteiro feliz assim vai cantar. Amém. 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 Que já não chegue no final Maria, oba, oba, oba Maria, oba, oba Maria, oba Maria, oba, oba Maria, oba, oba A Bibi, a Bibi